Bom pessoal, o Luiz realmente bateu um recorde, menos de 20 segundos, 18 segundos e 64 milésimos, ele tomou mais de... 3 minutos já. Para. Desculpa. Bom pessoal, o Luiz acaba de bater um recorde, menos de 20... Bom pessoal, o Luiz acaba de bater um recorde, menos de 20 segundos, 18 segundos e 64 milésimos, ele tomou 3 litros de água. Ele... Bom pessoal, o Luiz realmente bateu um recorde, menos de 20 segundos, 18 segundos e 64 centésimos, ele tomou 3 litros de água. Luiz, conta pra gente como você desenvolveu essa prática. Então, quando eu era criança, aí foi um rapaz na minha sala, ele falou assim, ó, você ser criança, pra ter uma saúde normal, tem que tomar 1 litro de água por dia. E quando você estiver adulto, vocês tomam no mínimo 2 litros de água por dia. Aí eu comecei a tomar, praticar, comecei a tomar todo dia, aí eu fui pegar na manhã, eu cheguei a tomar 2 litros, 3 litros, 4 litros. E aí eu comecei, aí eu fui, aí eu me inscrevi nos canais de televisão, aí eu participei no programa da Eliana, no programa do Ratinho, no Balanjo de Aula Record. E também fui chamado no Cibirnos 30. Só que ali não deu tempo pra mim participar, porque ficou um rapaz do Beto Carreda enrolando lá, e atrasou, e colocaram por último. Aí não deu tempo, mas ela falou que quando começar a gravação do Cibirnos 30, foi que vai chamar de novo, pra participar lá do programa. E você está desenvolvendo outras modalidades, você também já bebeu outros? É, eu tenho um vídeo também, é, tomando 3 litros de coca, comendo 2 quilos de beijo de macarrão, comendo uma melancia, é só ver meus vídeos lá no YouTube, ó, um funil. E Luiz, me conta, é, qual é o seu objetivo agora com essa prática? É, então, eu mandei o meu vídeo tomando 3 litros de água em 20 segundos, no Rank Brasil, e a moça falou que é récord brasileiro. Mas só que, pra mim, colocar no récord, e de um lugar no mundo inteiro, tem que pagar 1.600 reais. Aí eu não, tipo, eu não tenho, é assim, eu preciso de um patrocínio, né? Bom, pessoal, então, quem quiser patrocinar o Luiz essa modalidade, alguma empresa que se identificar com essa atividade, pode entrar em contato com o Luiz. Faça seus contatos, por favor. É, 11-4419-5545, ou 11-99559-2200. E pode assistir também esses vídeos que ele fez no canal no YouTube, qual que é? Homem Funil. É só procurar Homem Funil. Luiz, muito obrigada, você realmente é uma revelação aqui em Mairiporã, e desejamos sucesso pra você. Tá, muito obrigado. Obrigada, e até o próximo vídeo.